Eu acho que dos nomes que foram falados, eu acho que uma grande aposta é o Carpini. O Carpini, eu acho que um grande time precisa apostar nesse rapaz. E o que ele fez o ano passado realmente impressiona. Vice-campeão paulista, foi eleito o melhor treinador do paulista, que na verdade teria que ser o Abel, mas foi ele. E depois a campanha com o Juventude também. Ele pega o Juventude na antepenúltima posição. Segundo o turno dele foi... E leva a vice-campeão da Série B, né? Então sobe o time. Então realmente é um rapaz que está merecendo uma oportunidade.